A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando fracassar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda, não chegou ao fim Mantenha fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então, remediado está Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu nunca faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar E quando menos esperar Clareou Clareou Oh 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 Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Deus é maior Maior é Deus e quem tá com Ele Maior é Deus e quem tá com Ele Maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clareou 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 Obrigado.